Hoje é dia especial, hoje eu estou comemorando um ano de vida com ela, foi um ano que a gente se conhecer um pedal parecido com esse, então hoje vai ser especial. Hoje é o dia do pedido, hoje vamos passar de fase, vamos dizer assim, então tem uma galera super especial para a gente comemorar, dia promete. Fala! É hoje, hein? Ih, nego vai ser bonito! Cara, eu confesso, eu não sabia de nada, eu fui pego de surpresa, eu não sei de nada e, cara, eu acho uma boa ideia. Se conheceram, a partir de um pedal que a gente criou, o incentivo nosso, estamos aqui na torcida. Ai, é verdade, tem essa parada, tem essa parada, não podíamos deixar de vista. Ah, e é grave, é grave, em memória disso faz parte da história do casal. Fala galera, tá aqui, vem com a Morita, tô aqui com a Morita, pessoal do Zetiri, a gente veio para um pedal que é diferente dos outros. Sim. Hoje nós vamos ter um pedido de noivado durante o período. Porque eu, a mulher que me pediu em casamento... Pois! Então, primo, estou muito feliz com isso, acho que não tem casal que combine mais com vocês dois, é muita sintomia, é muito amor. Espero que dê tudo certo, que vocês sejam muito felizes, estou muito contente com isso. A gente fica muito feliz em fazer parte desse momento e da história da vida de vocês aí para um futuro muito abençoado. Valeu? Sejam felizes! Isso é o principal, a felicidade, busquem e encontrem a felicidade ao lado de vocês. Valeu? Deus abençoe vocês, um grande abraço. Bom dia, galera. A gente está falando aqui da Casa do Atleta, na Serra do Piburuto. E hoje a gente tem um efeito super importante, um pedal diferenciado. Sabe o que que é, né amor? O pedal do solteiro abatido. O pedal abatido. Hoje, o Rafael vai pedir a Vivian em casamento. Ela é doida. Ela não sabe que a gente vai fazer um pedal e lá durante o pedal ele vai fazer esse pedido. Inspirado no casal de atletas aqui que casou pedalando na Serra, né? E que venham outras pessoas fazer, motivadas a isso também, porque o esporte tem esse poder. Ele une as pessoas, é qualidade de vida, é saúde e hoje a gente vai viver mais uma vez esse movimento com o casal Rafael e a Vivian. Ela queria dizer não, mas não. Vai ter que limpar a bicicleta dela pro resto da vida. Oi, a gente está muito feliz hoje e torcendo pro Rafael e pra Vivian. A gente espera que eles sejam muito felizes. É isso. Ei, bom dia, gente. Finalmente chegamos. Hoje é um dia muito especial. Parabéns a vocês. Muita saúde, muita felicidade e muita hospedagem. Tchau. Muita saúde. Tchau, tchau. Tchau. Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí